Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. E é o seguinte, atualmente a gente tem se deparado com muitos unboxings rolando de praticamente todos os consoles da nova geração, né? E nessas revelações, a gente aprendeu muitas coisas que, por sinal, podem ser de grande importância quando você comprar os novos videogames. E com tudo isso, a gente percebe logo de cara que a Sony e a Microsoft criaram consoles de próxima geração bem monstruosos mesmo, tá? Principalmente o PlayStation 5, que agora é conhecido como o maior console de jogos da história. Apesar disso, não fazer o Xbox Series X ser pequeno também, tá, galera? Além de muitas coisas que diferem ambos eles, a gente também vê que a Microsoft e a Sony adotaram abordagens um tanto quanto diferentes nos seus designs. Por exemplo, nessa imagem aqui, a gente percebe claramente quando vemos os novos consoles na sua posição vertical, onde também ambos ficam muito bem aplicados nessa posição. Já na forma horizontal, o PlayStation 5 parece se encaixar bem naqueles espaços de rack, né? Ou painéis de TV, enquanto o Series X fica muito bem posicionado na vertical nas mesmas localizações. Um detalhe interessante, galera, e muito importante, por sinal, é onde é que a gente coloca esses consoles, tá? Principalmente quando se trata de dissipação de calor. Tem muita gente que tem costume de colocar naqueles espaços fechados de estante, né? E coisa do tipo, mas com esse hardware brutal de nova geração, ou até mesmo com os consoles atuais, no caso o Play 4 e o Xbox One, isso não é bom, tá, mano? É sempre bom a gente colocar eles em um lugar mais arejado, que corra ar com maior frequência, né? Inclusive, isso também ajuda a não acumular tanta poeira dentro ou ao redor de ambos, afetando o ruído e o desempenho dessas máquinas. Um detalhe bacana também é que a gente percebe nessas revelações o acesso interno de ambos eles, tá? A Sony vai permitir que os proprietários do PlayStation 5 abram o console com muita facilidade e limpam a poeira, ou até mesmo, né, possa expandir os seus recursos de armazenamento através de um slot SSD M2. Ao contrário do Series X, que ele meio que não te convida a abrir o console com tanta facilidade e limpar ele, tá? Além disso, o sistema de expansão de armazenamento do mesmo é controlado por SSDs totalmente exclusivos da marca. Lógico, suporte a outras marcas pode acontecer, mas no exato momento desse vídeo, você só consegue aumentar o SSD do Series X e do S se você comprar o SSD exclusivo da marca, tá? No mais, essas diferenças ficam ainda mais gritantes quando a versão S do Xbox entra na jogada, trazendo um console um tanto quanto mais compacto e muito menor comparado, né, aos seus companheiros. Sem o mesmo poder de GPU da versão X do mesmo também. Outro detalhe é o suporte de ambos os consoles, né, galera? No caso da Sony, ela optou por um suporte que você precisa aplicar com base nas orientações do manual de instrução. Esse suporte vale tanto pro console em pé quanto deitado, tá? Já o Series X tem o seu próprio suporte não removível, que é bastante discreto e muito bem aplicado pra deixar o console em ambas as posições também. Já na versão S, galera, a gente vê um console muito mais compacto, né, que se adequa muito bem a lugares mais estreitos de uma estante ou painéis de TV. Além disso, na sua posição vertical, ele fica bem legal também. Enfim, galera, o tempo vai passando, a gente vai conhecendo coisas novas de ambos os consoles e, claro, eu vou sempre compartilhando com vocês e, sinceramente, né, se tivesse muita grana sobrando, eu queria todos eles aqui na minha sala. Mas é aquilo, né, mano? Com esse dólar massacrante fica um pouco difícil. Mas eu achei muito bonito e muito bem aplicados todos eles, sem citar o tamanho absurdo do PlayStation 5, né? Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já senta o tapão no like pra fortalecer o crescimento do canal. Sem esquecer, é claro, né, jovens, de ativar o sininho de notificações pra vocês não perder nenhum vídeo novo que eu posto aqui. E aí, o que vocês acharam dos novos consoles lado a lado? Deixa aí nos comentários. Um grande abraço. Valeu. Falou. Falou. Falou.